O que a mulher de menos de 39 anos vai fazer se ela nunca tentou engravidar e descobriu que tem baixa reserva ovariana? Ela tem que tentar em casa. Doutor, mas quanto tempo? Isto vai ser discutido com o médico especialista. Por quê? Existem duas situações também nas quais ela vai precisar de ajuda. Uma, doutor, eu já estou tentando ou faz um ano, dois anos que a gente tem relações, mas não nos cuidamos, não evitamos. Essa mulher provavelmente já pode passar para um tratamento. Por quê? Porque ela já está tentando, por mais que ela diga, olha, foram dois anos e a gente tem relações duas vezes por semana, mas não nos cuidamos, provavelmente ela já deveria ter engravidado. Se achamos alguma alteração, obstrução das trompas, essa paciente tem que fazer já tratamentos de fertilização in vitro. Se achamos alterações no semen, provavelmente nós também indicaríamos. Então, qualquer alteração que a gente ache nas trompas ou no semen, provavelmente seria uma chamada de atenção para dizer, olha, o tempo de tentativa em casa deve ser acelerado por uma fertilização in vitro. Terceira situação que nós vamos indicar fertilização in vitro numa mulher que talvez ela nem tentou muito tempo, nem tentou muito tempo que poderia engravidar em casa. Nós vamos fazer fertilização in vitro no caso de preservação da fertilidade. Doutor Júlio, eu tenho um hormônio antimileriano, e agora vamos falar de números, tenho um hormônio antimileriano de 0,2, estou com 30 anos, qual é a minha expectativa? Provavelmente ela vai parar de menstruar antes dos 40 anos. E em geral a gente encontra algum antecedente familiar, os avós, as avós, primas, e outras vezes tem hipotiroidismo, tem milhares de causas, mais 30 anos, hormônio antimileriano de 0,2. O que fazer? Doutor, eu quero ter 3 filhos. O que acontece se eu engravido hoje? Se ele engravida hoje, seu próximo filho vai ser quando ela tiver, se tem 30, vai ser quando ela tiver 32, 33 anos. E o outro filho, quando ela tiver 35, que provavelmente já parou de menstruar. Então o que nós vamos fazer nessa paciente? Vamos preservar a fertilidade. Nós vamos preservar a fertilidade fazendo uma fertilização in vitro, deixando embriões congeladinhos, deixando embriões congelados, eles vão ficar aguardando ela até depois da gente ter 2, 3, 4 embriões, dependendo de como a gente fizer aquilo, e da reserva e da resposta que ela tiver, nós vamos deixar alguns embriões e ela pode voltar a tentar em casa. Se ela quiser engravidar em casa, engravida em casa, engravida a primeira vez, depois tenta a segunda, se não dá a segunda, aí sim ela já tem preservado a sua fertilidade com embriões. Assim como uma mulher que está sozinha, que deseja engravidar aos 40 e está com 35, ela pode congelar seus óvulos, para não ter dificuldades lá na frente. Então igual vamos fazer com a mulher nova que deseja preservar a fertilidade e que pode ter ou não ter alterações. Se tem alguma alteração nas trompas ou no sêmen, ou os ciclos são extremamente irregulares, ou ela já tentou engravidar em casa durante 2 anos e não conseguiu, também orientaremos fazer a fertilização in vitro para encurtar o tempo, para ter certeza que aquele óvulo se encontra com espermatozoide, que não se perdem nas trompas e aí sim aumentar as chances de gravidez.